Boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Verde Já. Meu nome é Daniel Dourado, sou engenheiro agrônomo. Eu trabalho há 41 anos com extensão oral, com assistência técnica, com as agriculturas, com as agriculturas familiares, principalmente. E hoje a gente vai trabalhar aqui com esse tema, composteira doméstica. Eu quero deixar claro que nós não vamos falar de minhocas aqui agora. Vamos falar primeiro de compostagem doméstica, em outro vídeo a gente fala da associação da compostagem contra a criação também de minhocas, ok? Então, para quem não conhece o nosso canal, visitem o YouTube, nós temos aí o canal Verde Já. Nós temos publicado muitos vídeos de agroecologia, de produção orgânica, de agromeopatia. E se vocês tiverem interesse em conhecer e se gostarem, dê seu like, compartilhem. Vamos socializar essas informações que eu acho importantes, principalmente para quem está precisando dessas informações que são bastante interessantes para quem aprecia essa temática. Então, falar em compostagem doméstica, as pessoas até compram kits, material, para fazer sua compostagem. Mas o mais recomendável é gastar menos. Então, por exemplo, esses vasilhames aqui, a gente pode comprar praticamente de graça nas padarias que eles vendem, essas embalagens de margarina, por exemplo. É coisa de R$5,00, no máximo R$10,00 cada vasilhame desse aí. Então, observe que são três vasilhames aqui. Essa de baixo, geralmente, é a que vai ficar para aparar aqui o chorume. O chorume é o que a gente chama de um adubo líquido. É o excesso de água que vai ser drenado aqui, que é o humus líquido, né? E vai aparar aqui nessa última. Essas duas primeiras aqui, o que é que acontece? Nós vamos fazer, observe que pode ser três, pode ser até mais, né? Agora, depende da família, da quantidade de pessoas que reside no local, na residência, para saber se tem muito material diário ou semanal, para saber se pode fazer apenas três ou até mais, tá certo? Então, aqui é a compostagem. Esse primeiro vasilhame aqui, é onde a gente vai começar a encher ele. Mas antes da gente colocar o produto aqui dentro, alguns detalhes, a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, a gente deve fazer uns furos laterais aqui, não na tampa, viu? Aqui do lado, uns furos com a broca do tamanho de 1mm. Fazer vários furos aqui com a broca. Para que esses furos? Para ocorrer a aeração. Aeração significa a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, é necessário se fazer, perfurar aqui vários pontinhos, vários furos aqui com a furadeira, com o tamanho da broca 1mm, ok? Esse é um detalhe que a gente tem que chamar a atenção. Para a gente começar a encher essas caixas aqui, esses vasilhames, a primeira camada que a gente coloca é sempre de palhada. Então, a gente escolhe uma palhada também, de preferência. Quanto mais triturado for o material, mais rápido vai ser a decomposição e menos tempo você vai gastar para ter o seu produto já, o seu composto orgânico já curtido. Então, quanto mais triturado tiver o material que você usar, inclusive a palhada, a poda de grama, folhagens, eu vou até dar uma dica no final, aguardo que vocês fiquem até o final, que eu vou dizer aqui um tipo de material que vocês vão usar aqui dentro, que é para acelerar a decomposição, acelerar a produção do composto orgânico, certo? Então, a primeira camada a gente sempre coloca de palhadas, de folhagens, que é para servir como uma cama, para absorver o excesso de umidade. E aí você vai começar a colocar os produtos que você tem, as cascas de frutas, as cascas de vegetais, as borras de café, cascas de ovo e tal, a gente vai ver isso aqui no instante. Quando essa matéria aqui já está cheia, inclusive aqui também no fundo, você vai furar aqui esse fundo, então no fundo aqui você vai furar, não com a broca de um milímetro, como eu falei inicialmente, ali era para fazer a aeração, que inclusive pode até furar também a tampa, essa tampa também você pode furar, sendo que essa tampa tem que estar sempre em cima, né? Quando essa vasilha for lá para baixo, a tampa vem aqui para cima dessa aqui que vai subir, tá certo? Vocês vão entender isso melhor. Agora, no fundo desse vasilheme aqui, a gente faz uns furos com uma broca maior, uma broca de quatro milímetros, por que quatro milímetros? Para haver uma drenagem do excesso de água, para ir passando o excesso de água para aqui, desce para aqui até chegar no vasilheme, que a gente chama de coletor. Esse aqui a gente chama de digestor, para digerir o material, fazer a compostagem, e esse é para coletar o excesso de água, que é para parar no final aqui, para essa torneirinha aqui, o chorume, que é o humus líquido. Então, a gente faz uns furos aqui com uma broca de quatro milímetros. Eu não quero me estender aqui, que esse assunto vai ser discutido mais tarde com a minhoca, mas esse último vasilheme aqui, quando cria a minhoca, a gente bota uma telazinha aqui, que a gente chama de tule, aquelas telas de cortinado, né? Que é para a minhoca não passar para cá, não morrer afogada aqui no chorume. Mas se diz que a minhoca só faz subir, ir para cima, ela nunca desce. Ela só desce quando tem algum problema aqui, comprometendo a vida delas, aí ela pode descer, mas ela só faz subir. São prósperas. Bom, então vamos continuar aqui o nosso assunto. Observe que tem outro tipo de vasilhames também. Claro que vai depender da sua residência. Ser um apartamento é complicado você ter um vasilhame desse tamanho aqui, né? Então aqui, por exemplo, o companheiro Edmundo, aqui de Salvador, ele tem esses recipientes aqui de geladeira. Então geladeiras velhas podem ser feitas, então a compostagem está aqui dentro. Então aqui ele vai arrumando aqui as camas de palhada, material que vem da cozinha, que vem da ceasa, centro de abastecimento, vocês foram buscar lá também, tem muito resíduo lá que eles dão de graça. Ele vai colocando sempre a camada de palha, a camada de material vegetal, outra de palha, e por aí até chegar na última, que é de palha também. Como esse material é muito úmido, muito molhado, talvez não precise nem molhar. Se o material estiver muito seco, a grama, se quiser dar uma molhadazinha, é bom para manter a umidade. O segredo da compostagem é a aeração, é a presença de oxigênio e a umidade. Essa umidade não pode ser excessiva, escorrendo, não pode ser ressecado o material. Tem que estar no ponto de umidade ideal, que uma macete também, que a gente pega um monte desse aqui, e aperta na mão. Se fizer um bolozinho na mão, é porque está no ponto bom. Se ficar esfarelando, é porque está seco, ou se estiver pingando, é porque está molhado demais. Tem que corrigir isso aí. Então, está vendo aqui o Edmundo com o vasilhame aqui, o pessoal até, eu até estava recomendando para ele, que esse a compostagem, ele podia fazer até aqui na área externa, já que isso aqui é um galpão, que eu visitei a propriedade dele lá. Mas ele falou que estava tendo problema de formiga e coisa de tal, ele controla a formiga e tal, porque aqui vai dar um pouco de trabalho para revirar esse material. Mas tudo bem, até que o recipiente aqui é grande, e ele trabalha muito aqui, está picando o material aqui, que ele tem disponível na propriedade, vegetais, palhadas, podas de grama, ele pega também a cana, depois que o pessoal faz o caldo de cana, aquele bagaço da cana também é muito bom, é facilmente decomposto, inclusive o açucarzinho aí é até bom para facilitar a decomposição. E é sempre interessante fazer o revolvimento. É bom sempre revolver. Por isso que a gente nem recomenda também usar o pó de serra, porque o pó de serra compacta esse material. E o pó de serra tem uma relação CN, que a gente chama carbono-nitrogênio, é um material muito duro de ser digerido. É demorar para decompor. Agora a maravalha, que é aquelas aparas da madeira, é melhor. Agora tendo cuidado para saber se nessa serraria, se essas madeiras não foram tratadas com produtos químicos. Senão você vai fazer um composto aqui contaminado. Então para você pegar essa maravalha, que não é o pó de serra, é aquele material mais grosseiro. Inclusive aquele material é bom porque cria mais aeração aqui dentro do composto. Então observe que ele faz aqui a pré-compostagem, faz o composto, depois que esse composto já está curtido, ele agora vai dar aqui para as minhocas. Então aqui é o criatório de minhocas dele. Está até o chaurume aqui, aparando aqui o chaurume. E como eu falei, estava tendo muita formiga, ele criou aqui essas proteções para as formigas não ficarem perturbando aqui as minhocas do criatório dele. Há quem compra essas embalagens também aqui. Observe que isso aqui já tem até quatro. Quando esse material, você vai enchendo aqui, sempre a camada de palha, a camada de vegetais, a camada de palha de vegetais, a última também sempre de palha, que está de adimundo novamente. Quando isso aqui já encheu, você pega essa bandeja aqui agora, esse recipiente, e coloca embaixo. Essa como estava vazia, você vai colocar agora em cima para encher novamente, para começar a encher. E isso aqui continua decompondo. Quando terminar de encher, esse aqui vem para a terceira, essa que está vazia, vem para aqui. Quando essa aqui, aquela primeira, já chegou aqui embaixo, ele já está curtido, o esterco já está pronto. E aqui está aparando o chorume. E é sempre recomendável, a cada semana, você revirar esse material. No mínimo, uma vez por semana, dar uma misturada nesse material, que é para promover o quê? A oxigenação desse material. Então, a compostagem precisa de presença de oxigênio. Outros vasilhames aqui, aquelas bombonas, que cortadas no meio, é também uma alternativa. Esses vasilhames grandes também aqui, já pegam uma quantidade bem maior para você fazer a sua compostagem. Agora, sempre revirando também esse material aqui dentro. Manter sempre coberto, para evitar o quê? Evitar aparecimento de insetos, aparecer moscas, mau cheiro. Aí eu pergunto a vocês, por que aparece o mau cheiro? Por que aparece moscas? Porque você não fez aqueles furos que eu falava do vasilhame. porque você não promoveu a aeração, a oxigenação, ou então excesso de umidade. O excesso de umidade vai apodrecer o material, não vai fermentar. Certo? E aí começa a exalar o que a gente chama do gás amônia. Esse gás de mau cheiro é o gás amônia. Isso vai atrair as moscas, vai atrair até... As moscas vão botar ovos aí, vão colher larvas, e vai ser um problema para a vizinhança, principalmente quando a gente fala em apartamento. Então está aqui outro tipo de vasilhame, que vai dizer o tamanho do vasilhame. Esse aqui usou até uma caixa de eternite. Está vendo? Então, aí tem muito material. Tem um quintal lá que pode fazer com isso aqui. Ele está mostrando aqui o lugar, a torneirinha para coletar o chorume. Observe que esse material aqui já está praticamente em decomposição. Ele já está no processo já de fermentação. Os micro-organismos estão atacando esse material aqui. Então, quando vai revirando esse aqui, a presença do ar vai promovendo essa fermentação até o composto ficar curtido, ficar pronto. Então, está aqui o material que a gente sempre tem na cozinha, não pode mais jogar fora. Inclusive, 50% desse material vai para os aterros sanitários, vai para o lixão. Isso é um problema seríssimo de ambiente. Tem muitas prefeituras que já estão mais avançadas aí, que até faz uma coleta seletiva, incentiva a população a guardar esse material separadamente do material de plástico, de vidro, de ferro e tal, para a prefeitura ir recolhendo esse material. Tem até iniciativa privada, projetos aí que o pessoal está fazendo isso também, dando vasilhão para os condomínios, muitos apartamentos. Então, o pessoal até ajuda nesse processo. Já tem uma consciência maior ambiental. Então, eles doam esse material e o pessoal recolhe semanalmente e leva para fazer a compostagem em outro local. Observe aqui esse material também que a gente chama de PANCIS, plantas alimentícias não convencionais. E hoje está se alimentando também o bredo, o caruru, a lima de vaca e tal, capuchinha e tal. Esse material é muito rico em proteína. A proteína é, como eu falei, a relação carbono-nitrogênio. Quando o material é rico em nitrogênio, nos tentos decompõem. Então, esse material facilita a decomposição e vai enriquecer também o composto orgânico. Você pode colocar esse material também, claro, o que você não consumiu. Aqui está um colega lá de Tanquinho, município aqui da Bahia. Ele fazendo aqui, aproveitando aqui as cascas de ovos. Você pode pegar casca de ovos, casca de banana. Isso aqui, no caso, é a zona rural mais fácil de conseguir esses materiais. Mas, quando a gente fala em apartamento e residência, é mais complicado. Você que consiga trazer e levar para o apartamento. Aqui são forrageiras. Aqui já é uma raçãozinha que ele está fazendo aqui para os animais. Aqui é a para da mandioca, a raspa da mandioca. Isso tudo pode ser feito, pode ser usado para fazer a compostagem. Para acelerar a decomposição de um material que a gente quer que se decomponha, quer que vire húmus, quer que vire composto orgânico, o material que a gente usa muito para fazer a compostagem é o esterco. Só que é meio complicado você levar esterco, por exemplo, para uma residência, para uma casa, para um apartamento. Então, a gente vai usar mais o material vegetal mesmo. Então, observe que aqui é uma escola, nessa escola agrícola, que foi lá em Amargosa, o pessoal está juntando aqui os lixos da cozinha. Observe que tem o esterco, observe que tem a palhada e fazendo as camadas de palhada com esse material vegetal que veio da cozinha e com o esterco, aí a mão na roda. Esse material decompõe rápido, isso aqui, as micro-organismas que estão aqui no esterco, que são as bactérias, vão receber mais umidade daqui e vão atacar o capim. Isso aqui tudo vai virar o quê? Vai virar um composto orgânico, mas esse aqui já está pronto. O composto orgânico já curtido, já no ponto, inclusive, de ser usado ou até vendido. Como eu falei, existem plantas da família do feijão, leguminosas, que a gente chama de adubos verdes, que são muito ricas em nitrogênio. Esse material é muito bom para a gente fazer compostagem. Tem gente até que não tem acesso ao esterco e já está usando mais isso aqui, as aparas, as podas dos adubos verdes, como a gente conhece bastante aqui, o feijão de porco, a mucuna preta, a crotalária, o andor. Então, essas plantas, você roça esse material todo, que se decompõe rápido e facilita o composto ficar pronto por menos tempo. Agora, eu vou falar para vocês aqui o que a gente pode usar para acelerar a compostagem, inclusive a compostagem caseira, a compostagem domiciliar. Então, o material que você pode buscar, eu sei que talvez você não tenha no seu condomínio, na sua casa, mas sempre tem uma mata próxima, sempre tem um parque. E esse material, ele é rico em micro-organismos, é o que a gente chama de mauche. Então, esse material que está debaixo de uma floresta aqui, debaixo de um parque, debaixo das árvores, eles são muito ricos em micro-organismos, é o que a gente chama de EM, micro-organismos eficazes. Então, esse próprio material que você pode triturar para fazer aquele processo de compostagem que eu já falei, aquelas camas, aquelas camadas. Então, sempre a camada de palha, depois vem com aquele material vegetal da cozinha, coloca na outra camada, depois vem com esse material de palhada que agora cobre, sempre fazendo aquela pilha dentro do balde, dentro daqueles vasilhames. Você pode colocar diretamente essa palhada ou pode também fazer isso aqui. Você pode botar dentro de uma caixa, botar o arroz aqui, o arroz cozido aqui para esses micro-organismos sair daqui e para o arroz. Eu não vou me estender muito isso aqui, não que eu já fiz vídeo sobre isso aqui. É sobre o EM, micro-organismos eficazes. Então, esses micro-organismos vão sair da palhada, vão para o arroz, esse arroz vai ficar cheio de bolô, vou até mostrar aqui em outra fotografia, não é mesmo? Fica todo bolourado aqui. e aí a gente separa os bolouros de cor clara, branco, amarelo, azul, verde, o de cor mais escura, que geralmente tem contato mais com o ar, a gente até despreza. Mas com o composto ele pode ser usado, ele acelera a decomposição do composto. Então, o que a gente faz? A gente pega esse arroz já todo embolorado, mistura com água, de preferência água de chuva, água que não seja clorada de cloro, e bota nesses garrafões aqui, junto com açúcar, porque esse material vai, esse açúcar aqui é a energia para esses micro-organismos se reproduzirem aqui dentro, mas observe que esse aqui está bem tampado, porque esse aqui pode até explodir se você não ficar abrindo todo dia. Então, a gente deixa uns 10 dias aqui dentro e vai produzindo muito gás, então, todo dia você vai abrir aqui, a não ser que você deixe semi-aberto aí para sair o excesso de gás, senão ele explode. Então, tem gente que usa o bambu, leva o bambu lá para a mata e bota o arroz e depois tira, depois de uns 10 dias da mata, olha como o arroz está todo colonizado, pelos micro-organismos. Esse é o micro-organismo que vai atacar o seu composto, o seu composto vai ficar rápido, rápida da decomposição, vai ficar pronto em menos tempo. Então, está aí o arroz já colonizado, cheio de micro-organismos já de cor branca, de cor rosa, ele ali já tem até azulzinho, já tem amarelo, esse micro-organismo é uma mão na roda, então você dilui esse material, depois com açúcar e água e depois você baixa um copinho depois que terminou de produzir o gás. Você coa esse material, que você pode assistir o vídeo lá depois no canal verde já, e aí, como eu estou fazendo aqui, estou misturando aqui já o açúcar com a água e o arroz já foi todo misturado aqui aquele do bolô, depois eu encho as garrafas aqui até aqui mais ou menos, deixo um espaço para a produção do gás, que é o açúcar demerara, então depois de uns 10 dias ele é preso aqui dentro, sempre tirando o gás, ele já está pronto, aí você coa e basta um copinho de café para 20 litros de água, então ele rende bastante. Então tem gente comprando esse produto hoje no mercado, tem indústrias hoje vendendo esse produto que eles chamam de acelerador de compostagem, mas a gente pode produzir na propriedade, pode produzir até em casa. Então está aqui, por exemplo, a minha fábrica de Aémia, tudo aqui é Aémia, que eu já produzi sem gastar um tostão, é só buscar lá o material da mata e fazer a reprodução com arroz ou trazer a palhada diretamente e botar dentro do composto, está certo? Aqui, mostrando para vocês o perigo aqui da explosão, estou até fazendo um vídeo aqui, inclusive esse Aémia aqui foi o de cor escura, por quê? Porque eu queria mesmo para compostagem, esse de cor escura é mais recomendável para decompor o material, o outro é mais para fermentar. Então minha filha estava gravando isso aqui, olha o que aconteceu, quando eu abri o bicho deu um estouro e felizmente não atingiu ela, mas é a pressão que está aí esse gás, certo? Então, aí a dica é você usar o EM para fazer a aceleração, acelerar a decomposição do material orgânico. Então no final você vai ter o húmus, que é o composto orgânico, que até um companheiro do grupo da gente de minhoca está com essa marca já vendendo o composto, ele também produz o húmus e minhoca, você pode vender o composto, você pode vender terra vegetal, você pode vender o esteco curtido, então isso já é uma fonte de renda, como também aqui, isso aqui é o quê? O chorume. O chorume é o quê? O húmus líquido, aquele que escorre dos vasilhames. Mas na compostagem, veja bem gente, a gente não está querendo muito húmus líquido não, porque quanto menos excesso de água é melhor, porque o material não fica encharcado, não fica com mau cheiro, não atrai insetos. então se estiver até sem produção de húmus líquido, tudo bem, porque se eu quiser um húmus líquido, o que eu faço? Eu pego o próprio composto, curtido já, que já esfriou, que já se der composto, outro que já está pronto, e molho ele, misturo na água, couro, eu tenho agora um húmus líquido, eu tenho agora o meu chorume. Então, tem gente que fica muito preocupada em querer produzir mais chorume para vender, mas um chorume é um líquido que sai por excesso de água, mas o húmus aqui, o composto orgânico está muito mais rico do que o chorume, e esse chorume geralmente se usa na proporção de uma parte dele para der de água, aí você pode molhar suas plantas fazendo pulverização, que a gente chama de adubação foliar, ou colocando diretamente no pé da planta, nos vasos, ou em hortas, ou em fronteiras, como quiser, está certo? Então, é isso aí o nosso trabalho de hoje, a compostagem caseira, domiciliar, e quem quiser tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, a gente espera você lá no chat, para fazer as nossas observações. Então, eu agradeço quem ficou até o final do nosso vídeo, e a gente aguarda em outra oportunidade a gente trazer novos temas para a gente socializar aqui com vocês, ok? Então, fique com Deus, namastê, até a próxima oportunidade. e aí Obrigado.